Os mineiros, fora das quatro linhas, coro de 2.500 vozes no ginásio, clima de decisão, clima digno de Brasil e Argentina. E, surpresa, eles é quem sai na frente, no chute de Pacheco, Argentina 1 a 0. A gente esperava uma marcação no meio da quadra, eles vieram apertando e isso dificultou. O Brasil reage, choco empata. E Manuel Tobias faz 2 a 1. Danilo aumenta a vantagem brasileira, mas a Argentina ameaça de novo. Magarelli diminui, 3 a 2. Daí pra frente, chega de susto. O espetáculo é só brasileiro. Uma sucessão de gols, entre os mais bonitos, um primor de lançamento de Vander e a conclusão de Márcio. Que volta a marcar numa linda jogada, que termina com um chute de letra. 9 a 2, pra confirmar que nossa seleção de futsal tem mesmo a vocação da vitória. E depois do show de bola na quadra, os jogadores da seleção de futsal fazem uma homenagem ao clássico que seria disputado logo depois na capital mineira entre Cruzeiro e Atlético. É a homenagem dos craques de bola do futsal aos craques do futebol. É a homenagem dos craques do futebol.